Olho pra ma cara de se pai, vai Olha pra ma cara de que eu vou, vou Acho que sem tal, onde você vai, vai Então eu enxilei, sei que você gosto Olho pra ma cara de se pai, vai Olha pra ma cara de que eu vou, vou Acho que sem tal, onde você vai, vai O familiar, será que eu vou pro outro? Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ei Ei Ei, ei Eu disse Faz a pôs Olha o flash Mota esse cara no trap Ei, mata esse cara no trap Alguém, alguém Faz a pôs Olha o flash Mota esse cara no trap Mota esse cara no trap Sabe que agora a minha rima já é maluca Já que choveu, isso é resistência Então toma cuidado que o samurai é de açúcar Certo né mano? Eu vou matando, agora velho Ai que antes fosse Eu disse que o samurai é de açúcar Eu mato MCs que só fazem com doce Não é com doce mano Você tá muito equivocado Você falou samurai é de açúcar Sua prima chupou pirulito bem açucarado Essa parada aliado Você tava olhando pra mim Sabia que se me atacar com o suar decorada chegou o seu fim É melhor você calar sua boca né meu coto Até porque você tá achando que você fecha com a gangue Se quiser fazer os seus freestyles engraçados volta lá para a sua palhaçada lá do tanque Até porque não é assim Até porque nós já vai fechando no consciente Só pra você poder entender aqui é São Paulo O tiro da pistola vai bater na sua mente Vai lá da batalha do tanque Rap meu pesado tá ligado Meu parceiro eu vou fazendo aqui E agora tá ligado no semblante Não é palhaçada Rima ganha de rima Você é fraco E agora é um aborto Faz palhaçada mesmo Que nego drama Faz o circo Aqui pega fogo Sabe que agora eu te bato e eu não vou tomar as dores Sou rap antigo, eu sou facção central Então você vai entrar no circo dos horrores Sabe por que né mano Vai rimar no agora Vai se fuder Não fala da minha prima porque ela tá em casa Então seja sujeito homem A batalha é eu e você Pra mim você tá de gracinha Hoje ela tá lá na sua casa Mas sexta-feira ela tava na minha Tranquilão É palhaçada Tranquilão Cadê você lá na palhaçada Pra me ganhar lá no tanque E falar que é bandidão Pode ficar tranquilo Até porque você tá ligado O que eu faço com os meus Eu vou lá no tanque E vou espancar você lá na sua casa E de quebra qualquer coisa Eu vou ganhar o coliseu Sabe por que É isso mesmo Você tá ligado O que é o suluzão Porque eu já saí dessa cova de verme E é hoje que eu vou pisar nesse verme Eu sou leão Aí é facção central Eu vou mandar o papo reto Que agora eu sou eficaz Eu tô pelos mano Que tá morrendo na favela Bato no peito Sabotagem Eu sou o racionagem Tá ligado mano Nego drama Bagulho é muito doido Eu vou rimando Aqui toda semana Ei Mandando o rap pesado Tá ligado meu parceiro Chega aqui esplando Barulho pra essa batalha Família Eu sou o racionagem Mas primeiro Todo mundo dá a mãozinha E abre essa roda Que não tá Você fica Não posso te empurrar Tô tentando Não ficar Ok Vamos lá pra votação Barulho pra cima E eu sou o racionagem Young e solução Samurai Negodrama 1 a 0 Young e solução Ok Tudo ok Mas tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Menos eu Dos machos que eu pego Vem Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a babuando Que isso é beat de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a babuando Que isso é beat de bandido Ei 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 Você falou Que vai fazer E acontecer Na minha quebrada Que agora Só falou Se ainda não fez nada O bagulho é sério Eu falo tranquilão Olho na sua cara Tamanho é disposição Claro que é E eu sou Young E pra buscar na sua casa Primeiro nós tem que matar O que é aqui Ae Sem maldade É perigoso Nós ganhar no coliseu Somos guerreiros corajosos O Zulusão é gordinho Então arto menta Quando você peida Sai gás de pimenta Feio pra caralho Chego na gastação Se liga no papo bolado Que eu chego fazendo Na improvisação Você acha mesmo Que é assim Que você vai ganhar Essa batalha A sua prepotência Aqui é o que te atrapalha Até porque você é um moleque Qualquer coisa Fica tranquilo Que eu te mato até no atreque É aparência que atrapalha o horroroso O que tá atrapalhando É que tem muito espaçoso O bagulho é sério Aqui é sem caô 15 graus no termômetro E aqui tá mó calor Mas olha só Aqui é que eu não tô louco Espaçoso tomando o que era nosso Então é preto no topo Ae Sabe que agora você fracassa Nós tomamos o que é nosso E esse invejoso não passa Aí eu vou fazendo a rima Tipo não sou anabelle Eu também sou preto Sofro na pele Bagulho é muito doido Na moral Porque se até se você Tivesse no tronco Nós ia apanhar igual Nós ia apanhar igual Até porque Pra você entender Porque seu freestyle Você só fecha com os doutor Sabe por que Que você é o preto Que se vendeu Seu cabelo loiro Tá pintado E isso o Joga te avisou Barulho pra batalha Barulho pra essa batalha Família Barulho pra essa batalha Negodrama E Samurai Solusão Yogi Solusão Yogi Próxima fase Acho que cê tá Onde cê vai Vai Então é estilo E sei que você gostou Sei que cê quer Um pouco da minha brisa Anda de moto E tira minha camisa No baile funk Eu sei que cê é lisa Desce no chão Com a bunda desliza Suas amigas Querem sentar com o pai Mas eu vou te dar Uma opção Vai ter uma festa Lá no hotel